Alô com o banco! Vem com a gente! Chegou a hora! A cada orixá uma missão! O homem sagrado barro Foi concebido pelas mãos de Oxalá A transformação que originou o novo ser Salve Naná, por quê? Adupeô, o Dudu, Ayah, o Espar Abriu-se a cabaça da existência O ancestral a terra semeou E a voz que recuou Até hoje é resistência Atropelou o Dudula e a Mosba Abriu-se a capaça da existência O ancestral a terra semeou E a voz que ecoou Até hoje é resistência Ciclo da vida ou milagres de Oxumare A natureza bendita em seu florescer O arco-íris contemplando o arremol E os primeiros raios do bendito sol E o axé, eu, eu pereci Minha de axé, nas folhas de oçã Segredos da cura pra não padecer Nas palhas, opa, lua, e Minérios, riquezas naturais Retirados da terra com a permissão de Ogum As matas onde canta o sabiá As águas que fecundam a plantação Entre o planeta, sou meu olhar do bastião Pois a cubano é voz, é consciência O manifesto pra fazer a diferença Pra ver o homem cuidar e evoluir E todos juntos preservar para existir Pois a cubano é voz, é consciência O manifesto pra fazer a diferença Pra ver o homem cuidar e evoluir E todos juntos preservar para existir Abusórios, pensem no futuro E veja tudo que rolou no pior Escute o clamor de onde é Confite que a vida é criação Nasce a vida no aí O poder da imensidão Assim foi determinado A cada origem da missão O bem sagrado pau Foi concebido pelas mãos de hoje A cada origem da missão A cada origem da missão Salve Nanã, por o que? A do pé, ô ô ô Dudu, ai a voz, pá Abriu-se a capaça da existência O ancestral a terra semeou E a voz que ecoou Até hoje é resistência A do pé, ô ô Dudu, ai a voz, pá Abriu-se a capaça da existência O ancestral a terra semeou E a voz que ecoou Até hoje é resistência Ciclo da vida, o milagre de Oxumaré A natureza bendita em seu fornecer O arco-íris contemplando a rebol E os primeiros raios no bem-jeito sol Eu, o ajé, eu, eu, pereceria Energia e ajé Nas folhas de oçã Segredos da cura pra não padecer Nas falhas do baluai Minérios Riquezas naturais Retirados da terra Com a permissão de ouro As vagas onde canta o sabiá Nas águas que feitam na plantação Equilíbrio do planeta Sobre o olhar do guardião Hoje a cubana é voz Tem consciência O manifesto pra fazer a diferença Pra ver o olho e cuidar Eu vou ir Em todos os mundos Prazer na parede de ti Hoje a cubana é voz É consciência O manifesto pra fazer a diferença Pra ver o olho e cuidar Eu vou ir Em todos os mundos Prazer na parede de ti Hoje a cubana é voz É consciência O manifesto pra fazer a diferença Pra ver o olho e cuidar Eu vou ir Em todos os mundos Prazer na parede de ti Alô, cubano! Muito obrigada! Estamos juntos, hein?